I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I just wanna use your love tonight Que delícia! A banda i-rock! Toca muito aqui, né? A gente cansa, a gente se diverte, né? Muito! Fábio, é o seguinte, eu vou convidar você Que agora eu vou chamar uma pessoa excepcional, maravilhosa Que a gente vai mostrar agora, porque a gente tá internacional agora Que chique! A gente vai mostrar as tendências da moda 2016, da alta costura de Paris Você vai se encantar com as roupas criativas e lindas, viu gente? Com modelos, estilistas famosos, mais fashion do planeta E pra comentar tudo isso, a gente tem uma maravilhosa estilista A Silvia Wilson, ela foi pra lá, nossa correspondente Silvia, entra aqui, Silvia! Cadê a Silvia? Olha! Maravilhosa! Maravilhosa! E bonita, né? Eita, né? Maravilhosa! Você sabe que ela foi pra Paris, então Precisa de ver, cobrir o nosso evento lá Silvia, quer que você conta tudo pra gente Foi muito legal, não foi? Foi uma experiência maravilhosa Além de coisas super interessantes Que a gente conseguiu Filmar um pouquinho pra trazer pro público brasileiro, né? O street style Acho que vocês vão gostar Foi bem bacana Bom, então vamos mostrar pra vocês aí de casa Essa matéria que a Silvia gravou em Paris Vamos lá, bota lá! Oi, gente! Estamos aqui na entrada do desfile de Paris Essa semana é super importante Desde os fashionistas pra população Porque engloba desde as novas tendências Até o street style Isso que nós vamos falar um pouquinho Isso que eu quero mostrar pra Dani O verdadeiro street style de Paris A gente vê aqui na entrada dos desfiles Oi, amor! Tudo bem? Tudo e você? E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Tá linda, adorei o look E eu que amei o seu Você tá achando Imagina, obrigada Você tá achando? Tô amando Tô só sentindo um pouquinho de frio Um beijo aí de TV Obrigada Aproveita o show Obrigada Tchau Gente, eu tô aqui com a Juliana Santos Ela tá representando o Brasil Lindamente Com o seu super style Fala um pouquinho de você Do teu estilo E tudo mais Tenho um estilo Assim Que mistura um pouco do clássico Com Vou dando uns toques Assim De tendência E Eu acho que isso resulta Num resultado bem contemporâneo Daniela Beijo Tá aqui representando o Brasil Lindamente Acabou de sair do desfile Eu tô aqui com o Lee Oliveira Um dos top tens Maiores street style Fotógrafo street style Do mundo Ele que é o mais top ever Que eu amo O trabalho dele Parei aqui Ele rapidinho Pra ele contar um pouquinho Da história dele Um pouquinho O que é o street style Bom dia, né? Olha, olha Paris Como tá, né? Não tem Não tem como Começar um dia bom assim Comecei fazendo foto De rua Na Austrália Onde eu moro De lá Eu fui pra Nova York Comecei a fazer Porta De desfile Depois na estação seguinte Eu já fiz O circuito todo Que envolve Nova York Londres Milão E Paris Conta um pouquinho O que o street style Influencia na moda Do pessoal Não só os formadores De opinião Do mundo fashion Mas a população É mais divertido Quando você se veste bem Você tem que ter Aquela assinatura Sua própria Exato De individual E através disso Você cria o seu estilo De acordo com o teu humor Porque você nunca sabe Que você vai vestir No dia seguinte Depende da sua criação Levanta o teu humor Te deixa uma outra pessoa A confidência Muda bastante E claro Com a cultura A viagem Então gente Como tem o street style Super forte Nas portas dos desfiles Hoje eu vim Bem a caráter Com a calça Bem rasgada Pintadona Com casaco de pele azul Pra vocês Pra gente acompanhar O street style Oi, como você está? Estou bem Obrigada Você está muito beijosa Onde você está? Eu sou de Jamaica Você é uma modela? Sim, eu estou É um prazer Conversar com você Como foi o show? Foi muito divertido Eu gostei de todos os momentos Isso é ótimo Muito obrigada Por seu tempo Tudo bem Obrigado Tchau Olá, Daniela Sensacional Olá, Brasil Olá, Brasil Como você está? Olá, como você está? Eu estou ótima Obrigada Qual é o seu nome? Kiki Kiki? Então, você fala um pouco de português? Não, eu falo um pouco Porque eu tenho um filho brasileiro Então, você já foi ao Brasil? Sim, muitas vezes Então, você deve ir ao São Paulo Fashion Week Eu já estive lá Oh, isso é ótimo! Qual é o seu nome? Joan 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 Groupe Where are you from? Here, Paris? Yes, here, Paris Wow, you are very good sketchers I love it Here you are With your fur Oh my god Put my name here Like S-U Like Sylvia Olson Sylvia 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 Ulson U-L L-U-L S-O-N S-O-N É eu, gente, sou eu. Ele acabou de fazer aqui, eu tava de costas na entrada do desfile E ele faz o street style, desenhando, gente Olha que artista, olha os detalhes do desenho dele, sensacional! Dani, eu tô encantada! Como rápido você faz o desenho? Bem, depende de quanto rápido as pessoas estão caminhando em frente de mim Se eles passam por alguns segundos, eu tenho apenas alguns segundos para desenho E eu também posso lembrar as features E se eles não se movem, é um pouco mais confortável Olá, Brasil! De Paris! De Paris para o Brasil! Sei sensacional! 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 Esse é o verdadeiro mundo da moda Aí estamos, aqui no ensaio, segundos antes do desfile começar E liberar a entrada para os convidados da primeira fileira Gente, olha aqui a primeira fileira, tá? Pra vocês verem que sempre a primeira fileira é a mais importante Depois vai a B e a C para outros convidados Mas é isso aí, conseguimos entrar antes do desfile Uhuuu! Primeira fila, hein? Agora nós vamos correr para o outro desfile Mas enquanto isso, ó, que a passarela tá ficando vazia Eu vou desfilar para você, amiga Em sua homenagem, tá? Como você me ensinou, ó Sensacional! Uhuuu! Oi, gente! Saímos aqui do desfile Olha só! Minha calça é sucesso! Dani, pra você, ó Vou sair aqui, ó Fala da *** japan! Say hi to Brazil! Hi! Hello to Brazil! How to say hi in Japanese? Konnichiwa! Konnichiwa! Bye! O gozaimasu! Arigato! Obrigado! Say obrigado! Obrigado! Daniela Tutubain From Paris Fashion Week